Meu nome é Deise Teixeira, estou aqui para compartilhar com vocês o que Deus tem feito no Casa de Paz, na casa do meu irmão. É muito difícil, assim, falar de tanta coisa, mas eu quero compartilhar, assim, como era o meu irmão. Nós fomos criados num lar evangélico, mas o meu irmão nunca foi cristão. Ele levantou a mão para Cristo, mas não conseguiu permanecer porque ele sempre teve uma vida muito promíscua, uma vida muito difícil, já ficou várias vezes doente. Há uns anos atrás ele levou um tiro numa saída de banco próximo à Barra e sobreviveu, ficou em estado gravíssimo, mesmo assim ele nunca quis saber de Jesus. E dentro desses anos ele virou espírita e ele passou a frequentar, né, e a vida dele só piorando e nunca aceitou, assim, a gente falar muito de Deus para ele nem de Jesus. E a gente ficou tentando arrumar o meio, sempre orando muito por ele, jejuando, e ele não querendo nada, né. Até que eu fui falar da Casa de Paz, conversei com elas, expliquei como funcionava a Casa de Paz, falei que isso é uma coisa muito rápida, que ela é uma palavra, ia pedir ao Senhor para que Deus reestabelecesse, estabelecesse, né, a paz dele naquela casa e que eles iam poder fazer um pedido de oração. Aí eu perguntei para ele, Gilson, qual é o pedido que você quer? E ele falou, é, eu quero que Deus tire a minha ignorância. E desde o dia que eu pisei na casa do meu irmão, nunca mais ele foi ao centro. Semana passada eu perguntei para ele se eles gostariam que aquela paz permanecesse ali. E a minha cunhada abriu a boca e disse para mim que, Deise, desde que vocês vieram aqui em casa, nós temos sentido essa paz e nós queremos a célula aqui em casa. Tem muita coisa ainda para ser feita e o Senhor está fazendo a cada minuto. E eu sou grata a Deus por isso. Esse foi mais um relato do que Deus está fazendo com as vidas a partir desse projeto. Não fica de fora. Nessa quarta-feira, dia 16 de outubro, será o nosso grande encerramento, o nosso culto da paz. Traga todas as pessoas que se envolveram com esse projeto. E não esqueça, se você começou, continue, persevera. O Casa de Paz não acabou.